O Homem-Aranha é um dos heróis mais queridos do universo da Marvel, e as adaptações dele para o cinema sempre despertam muita curiosidade em nós, fãs. Exatamente. Acontece que a gente descobriu que a Marvel e a Sony vem mantendo algum segredo sobre o Homem-Aranha por anos. E eu não acredito em você. E eu não acredito. Com várias versões do Spider ao longo dos anos, os filmes do Homem-Aranha guardam segredos e fatos interessantes que nem todo mundo conhece. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E com grandes vídeos, assim como esse aqui, vem grandes likes e grandes inscrições. Então faz o seguinte, já deixa o seu like aí, deixa a sua inscrição, porque esse vídeo dá trabalho pra caramba pra fazer, né? É verdade. Bora então revelar pra vocês 10 curiosidades dessas produções incríveis. Fala galera, eu sou o Victor. E eu sou o André. E esse é o canal do Nerd. Nos últimos 20 anos, os estúdios têm se dedicado ao máximo pra trazer pro cinema a adaptação que o Homem-Aranha merece, né? Exatamente. Desde 2002, o mundo já viu 10 filmes do Homem-Aranha. Isso sem contar aquelas participações especiais em outras produções, né? E pelo andar da carruagem, a gente vai ver muito esse cara ainda no cinema. Com tantas histórias contadas, o que não falta são curiosidades sobre o Homem-Aranha, né? E a primeira das curiosidades é... Participação do Wolverine. Desde os enormes sucessos da franquia de Deadpool lá em 2016, os fãs da Marvel têm clamado pra que o Wolverine apareça na sequência do filme. E hoje, a gente sabe que esse fã-service vai vindo. E mesmo com a aposentadoria do Hugh Jackman como o Wolverine, parece que ele foi convencido a voltar. Não imaginam o prazer que é estar de volta. Só que o que você não sabe, e a gente sabe, é que o Hugh Jackman poderia sim ter feito uma participação especial lá no Homem-Aranha de 2002. Aquele dirigido pelo Sir Ryan, né? Mas isso não aconteceu por conta de uma situação ridícula. Ridícula mesmo. E segundo o próprio ator, numa entrevista, a ausência do Wolverine no filme do Homem-Aranha aconteceu por causa de algumas situações infelizes e por conta de logística. E um desses principais obstáculos pra essa participação acontecer foi o acesso ao famoso traje do Wolverine. Infelizmente, a equipe da produção não conseguiu ter permissão pra utilizar o traje do Wolverine pra aquela cena planejada. Mesmo o ator já tendo viajado até Nova York pra fazer a cena. Pelo amor de Deus, cara. Essa limitação inesperada deixou impossível que a participação do Hugh Jackman acontecesse no filme. Isso mesmo. E mesmo que os detalhes não sejam tão claros pra gente, a gente pode dizer sim. E sem dúvida, a presença do Wolverine no filme do Homem-Aranha teria sido um momento emocionante. E teria provocado grande histeria nos fãs da Marvel. E a gente sabe que hoje em dia também existem muitos problemas legais e algumas restrições pra acontecer. Um crossover entre alguns estúdios, né? Mas imagina que nessa época o problema foi simplesmente não ter acesso ao famoso traje do Wolverine. E por isso que a gente fala que isso aí é ridículo, né? É. Realmente. Um motivo ridículo. Mas com essa participação confirmada pro próximo filme do Deadpool, será que a gente ainda vai ver esse crossover do Wolverine e o Homem-Aranha? E quem disse que isso é problema meu? Cena deletada por conta do terrorismo. O ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, que destruiu as Torres Gêmeas lá no World Trade Center, em Nova York, afetou demais muitas produções e indústrias, incluindo a indústria cinematográfica. Muitos filmes que foram lançados pouco tempo depois dos ataques, eles tiveram cenas mudadas ou retiradas, né? Por conta das referências sensíveis a isso. E uma dessas produções afetadas foi o filme do Homem-Aranha, de 2002, 1. Tem uma cena gravada que a gente vê o Homem-Aranha prendendo um helicóptero na sua teia gigante entre as Torres Gêmeas. Mas eles excluíram ela da edição final por respeito às famílias envolvidas lá no atentado terrorista. Substituição de Tobey Maguire. E mesmo que os fãs tenham algumas opiniões diferentes hoje em dia, lá em 2002, Tobey Maguire era o único e verdadeiro Homem-Aranha. Pra mim até hoje, tá? Pra mim também, tá? E o que você não sabe é que o ator quase teve que desistir da sua segunda interpretação de Peter Parker, depois de sofrer um grave acidente na filmagem do filme Alma de Herói, o que acabou machucando as costas dele. Mesmo sendo uma notícia triste, o estúdio não tinha planos de cancelar a sequência e acabou tendo que retirar Tobey Maguire em Homem-Aranha 2. E quem substituiu o ator foi Jake Gyllenhaal. Hoje ele é famoso por interpretar o mistério no Homem-Aranha Longe de Casa. E é mesmo, né? E essa troca aparentemente deixou as coisas bem estranhas no set de gravação. E felizmente Tobey Maguire conseguiu se recuperar da sua lesão e recuperou seu papel. Você precisa bastante atenção no Homem-Aranha 2, tem até uma referência a esse machucado nas costas do Tobey, né? My back, my back, minhas costas. Me quebrei. Me quebrei. Sentido Aranha na vida real. Se você tá achando que é fácil a vida de ator, fique sabendo que não é bem por aí não, tá? Não tô igual. E no Homem-Aranha de 2002, o Tobey Maguire teve que ativar de verdade o seu Sentido Aranha no set de gravação. O ator levou aproximadamente 16 horas pra gravar uma única cena de um minuto, que foi repetida 156 vezes até chegar no resultado esperado. E a cena que a gente tá falando, ela acontece no início do filme, quando o Peter tá se adaptando com seus poderes. A cena, ela começa com ele no refeitório da escola médica, quando de repente ele vê a Mary Jane Watson, interpretada pela maravilhosa Kristen Dunst, passando pelo corredor e escorregando. E antes dela cair, o Peter com seu Sentido Aranha segura ela com uma mão e pega toda a comida com a outra mão, usando uma bandeja. E tudo isso sem computação gráfica e muitas horas de tentativas. Caracas. Segundo o diretor Sam Raimi, o objetivo foi fazer um momento sem efeitos especiais. Ou seja, o que a gente vê na cena é velocidade pura e habilidade do ator. Eu sou zika, mãe. Eu sou zika. Senhorio do Peter Parker. Lembra do dono do prédio que o Peter morava? O pai daquela menina magra que gostava de levar biscoito e leite pra ele? A Úrsula. Cara era meio significante, né? Mas os fãs mais sérios da Marvel podem ter percebido que o nome dele, Sr. Ditkovic, era na verdade uma referência ao co-criador do Homem-Aranha, Steve Ditko. E mesmo não sendo exatamente uma participação especial, tipo a do Stan Lee, é muito bom ver o filme ele prestar essa homenagem pras pessoas que ajudaram a criar o cabeça de Peter, né? Vilões verdes. Tendo tantas produções do Homem-Aranha nas últimas décadas, é de se esperar que algumas coisas acontecessem em comum, né? A gente sabe dos personagens e trajes parecidos. Mas o que você não percebeu é que em cada uma dessas adaptações, sejam do Tobey, do Andrew ou do Tom Holland, tem uma coisa em comum e um pouco estranha. O quê? O primeiro vilão que cada um desses Homens-Aranhas enfrentam é verde. No filme do Tobey Maguire foi o do Andy Verde. No filme do Andrew Garfield foi o Lagarto. E no filme do Tom Holland foi o Abutra. E olha só, todos eles na cor verde. Isso pode parecer só coincidência. Ou talvez seja uma pista ou um segredo sorrateiro que a Marvel esteja tentando esconder da gente. Será? Será? Vamos esperar pra ver. Homem-Aranha sem Mary Jane. A gente ouve muitos casos de atores que quase foram escalados pra papéis famosos ou que recusaram na última hora, né? Eu acho uma puta falta de sacanagem. Não é normal a gente ver, são atores filmarem um filme e simplesmente acabarem sendo cortados das cenas. Ai, que maldade, cara! Isso você faz! Mas você sabia que foi exatamente isso que aconteceu com a atriz Stanley Woodley, que foi escalada como Mary Jane Watson no filme do espetacular Homem-Aranha de Andrew Garfield? Ela até chegou a gravar algumas cenas pro filme, mas por alguns motivos ela acabou sendo cortada da produção. E segundo os cineastas, eles sentiram que tinham muitos personagens no filme e que acabaria ficando uma bagunça o excesso pra história. Não, nada a ver, irmão. No roteiro original de James Vanderbilt, nós teríamos várias cenas envolvendo Peter Parker e sua vizinha Mary Jane Watson. A Sony até mesmo contratou um time de roteiristas pra reescrever o texto base e decidiram manter ela na história principal. Mas o diretor Mark Webb decidiu cortar Mary Jane e disse que preferia focar na história de Peter Parker e Gwen Stacy. Eu sou burro! Infelizmente pra equipe por trás dessa franquia, cortar a Mary Jane não foi suficiente pra salvar o espetacular Homem-Aranha, que acabou sendo cancelada depois do segundo filme. Não, por favor, por favor! Idade do elenco. A franquia Homem-Aranha enfrentou uma crítica forte nas duas primeiras versões, porque os atores escolhidos pra ser o Peter Parker eram velhos demais pro papel no adolescente na escola. E se tem uma coisa que incomoda demais nos filmes é quando a gente vê um cara todo adulto interpretando um personagem adolescente, né? Um cara adulto interpretando um personagem adolescente, o que é isso, velho? O que é isso? A gente pode concordar que mesmo que os atores tenham feito um bom trabalho, os críticos tinham razão, já que Tobey Maguire tinha 25 anos na época que fez o Homem-Aranha, e o Andrew Garfield tinha 26. E o lado bom dos fãs terem voz é que a Marvel levou em conta essas críticas e decidiu fazer uma escolha do elenco mais adequada, contratando o Tom Holland, que tinha apenas 19 anos na época, pra assumir o papel do Homem-Aranha. E uma curiosidade interessante é que a idade do Peter Parker no ambiente escolar variou. Em 2002, no Homem-Aranha, ele era um estudante do último ano do ensino médio. Já no espetacular Homem-Aranha, ele era do segundo ano do ensino médio. E no Homem-Aranha, de volta lá, Peter Parker era um estudante do primeiro ano. Isso mesmo parecendo um detalhe bobo acaba gerando mais empolgação entre nós fãs, por ver um ator mais condizente com a idade do Peter. E outra coisa interessante da terceira geração do Homem-Aranha, a do Tom Holland, é que a tia dele, Marisa Tomei, interpretada por ela, né, ela é mais jovem em comparação com as versões anteriores. E nos quadrinhos, as duas gerações anteriores da tia May eram normalmente representadas como sendo uma idosa. Não, é assim, é. Com essa escolha, a Marvel buscou trazer mais realismo pra trama. Porque já que o Peter tem apenas 15 anos no filme, não faz sentido a tia dele ser 50 anos mais velha que ele. É, realmente, pensando desse lado. É verdade. Referência aos quadrinhos. O Homem-Aranha apareceu pela primeira vez lá em 1962 na HQ Amazing Fantasy, da 15ª edição da Marvel Comics. Esse momento marcante aconteceu durante a Era de Prata dos quadrinhos. E recentemente, lá em 2019, essa mesma HQ alcançou o status de mais valiosa da história, depois de ter sido leiluada por incríveis 3.6 milhões de doletas. E essa publicação é apenas o começo de uma longa lista feita por centenas de histórias estreladas do Homem-Aranha. E o mais interessante disso tudo é que no filme do Homem-Aranha Longe de Casa do Tom Holland, uma das cenas mostra pra gente o passaporte do Peter Parker. E o curioso é que dá pra ver a data de nascimento do Peter, mostrando pra gente que ele faz aniversário no dia 10 de agosto, exatamente na mesma data que foi lançada a HQ a Amazing Fantasy 15ª edição. E essa coincidência, ou não, acrescenta um toque especial à história do Homem-Aranha, né? Isso porque ele se torna uma espécie de conexão entre a data do nascimento do personagem com um marco na cultura pop. Fora as vagas de Andrew Garfield e a química nas gravações. Mesmo que Andrew Garfield não tenha sido um ator favorito da maioria pra interpretar o Peter Parker, sabemos que ele fez um bom trabalho com o Homem-Aranha. Você sabia que o Andrew usava suas pausas nas filmagens pra ir até as quadras de basquete em Nova York pra jogar com as crianças? Isso ainda usando seu traje de Homem-Aranha. Como se isso não fosse o bastante, pra não fugir do costume dos atores que interpretam o Homem-Aranha, Andrew Garfield se apaixonou pela atriz que fez o par romântico com ele no filme. É uma Stone que interpretou a Gwen Stacy. Assim como Tobey Maguire com a Kirsten Durst, né? E o Tom Holland mesmo com a Zendaya, que acabam namorando durante as gravações do Homem-Aranha e estão juntos até hoje, né? E pelo visto, a química que rola entre os personagens é tanta que nem os atores conseguem separar as coisas. Estranho, né? Sem computação gráfica. E como bônus, a gente traz aqui pra vocês uma curiosidade extra. Muito obrigado. A gente sempre ouve histórias, né? Estranhas que acontecem nos bastidores das audições envolvendo atores famosos. Mas essa merece um prêmio. E a audição que a gente tá falando aqui, na verdade, não é nem de um ator humano, né? Pro filme Homem-Aranha de 2002, o diretor Sam Raimi queria que a aranha que picasse o Peter naquela cena icônica fosse perfeita. Então pra que isso acontecesse, eles fizeram audições de aranha de verdade, cara. E a primeira escolha do diretor foi a Aranha Viúva Negra. Mas como seria exatamente, assim, muito perigoso, a equipe trouxe outras aranhas diferentes pra audição do tão cobiçado papel. E tem que ser muito otário pra fazer isso. Até que uma aranha, então, foi escolhida pro papel finalmente. Mas tinha um problema aí. Ela ainda não tinha a cor certa e os efeitos visuais não eram o que são hoje. Mesmo ainda alguns sendo bem mal feitos hoje em dia, né? Meu Deus do céu! Então o que eles fizeram? Não sei. Sam Raimi e sua equipe pegaram os kits de maquiagem e pintaram a aranha pra que ela tivesse o visual vermelho e azul que eles queriam. E vamos combinar? Isso sim é um efeito prático bem feito, né? E comenta aí embaixo pra gente, então, qual desses segredos e curiosidades do Homem-Aranha você mais curtiu? E qual dessas versões do Peter Parker é o seu favorito? Ah, e mais uma coisa. Clica no primeiro link da descrição no comentário fixado pra se tornar um membro da Amazon Prime e curte filmes, séries, músicas, frete grátis e todos os outros benefícios da Amazon, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima. Valeu!